Música A campanha Escolha o Destino já tem o seu site. O governo do estado lançou nesta terça-feira a ferramenta que tem como objetivo promover a doação de recursos para os fundos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, além de divulgar programas e projetos beneficiados. Para que todos possam saber que através desse site Escolha o Destino vão receber todas as informações, os que são correntistas do Banco do Sul poderão fazer na hora doar 6% do seu imposto devido, que ele vai pagar de qualquer forma esse imposto, esse recurso vai sair do bolso dele de qualquer forma, mas ele pode decidir que essa parcela vai ficar no Rio Grande do Sul para atender crianças, adolescentes ou idosos. A escolha vai ser dele. A campanha Escolha o Destino destaca a importância da doação através do imposto de renda. As doações sobre o valor devido podem ter um percentual de até 6% para a pessoa física e de 1% para a pessoa jurídica. O projeto é uma ação conjunta entre o Gabinete de Políticas Sociais e a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, em parceria com outras entidades. Todos os poderes, instituições, sociedade civil e Estado, construindo essa aliança para viabilizar esse programa. Mas essa aliança, eu disse agora há pouco, eu repito, é o início desse processo. Na verdade, agora quem vai escolher o sucesso e o tamanho desse sucesso vai ser a sociedade gaúcha. Nós temos que criar as condições e dar a segurança que o dinheiro vai ser bem encaminhado, vai ser bem destinado, vai chegar na ponta, vai qualificar políticas públicas para a criança e para o idoso. Legenda Adriana Zanotto